Jipinho do Forró no Pancadentim Tô buscando um jeito pra te encontrar É o jipinho do forró e você vai dançar Tô buscando a pipa, uma mulher pra amar Um alguém capaz de me fazer rebolar Eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa revestir, eu quero é te ver, você rebolar Mas eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa revestir, eu quero é te ver, você rebolar Rebolar, rebolar, rebolando sem parar Tô buscando um jeito pra te encontrar É o jipinho do forró e você vai dançar Tô buscando a pipa, uma mulher pra amar Uma mulher capaz de me fazer rebolar Eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa revestir, eu quero é te ver, você rebolar Mas eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa revestir, eu quero é te ver, você rebolar Mas eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar Mas é massa revestir, eu quero é te ver, você rebolar Rebolar, 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 rebolar sem parar Tipinho do forró no banca de ti Mas eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa revestir, eu quero é te ver, você rebolar Mas eu danço pra você, você vai fazer a dança me levar É massa revestir, eu quero é te ver, você rebolar, 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 rebolar sem parar De rio do forró no banca de ti Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Eu vou cair no forrozão Alô das notas, o uísque, uma cerveja bem gelada E hoje aqui o trem tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Eu vou cair no forrozão Alô das notas, o uísque, uma cerveja bem gelada E hoje aqui o trem tá bom Tantos perigueses, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir Que festa boa, já tô no clima Vou botar pra sacudir Quantos perigueses, quantas patricinhas Hoje eu vou me divertir Que festa boa, já tô no clima Vou botar pra sacudir Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até o chão Balançando o popozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai subindo até em cima Balançando a bondinha Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai quebrando até o chão Balançando o popozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra Vai subindo até em cima Balançando a bundinha Bomba tá pra sacudir É o jipinho do porró Ao vivo Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Eu vou cair no porrozão Alô, garçom, traz o uísque, uma cerveja vigelada E hoje aqui o trem tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Eu vou cair no porrozão Alô, garçom, traz o uísque, uma cerveja vigelada E hoje aqui o trem tá bom Tantos perigueses, quantas padricinhas Hoje eu vou me divertir, que peça boa Já tô no clima Vou botar pra sacudir Quantos perigueses, quantas padricinhas Hoje eu vou me divertir, que peça boa Já tô no clima Vou botar pra sacudir Quebra que quebra quebra, quebra, quebra Vai quebrando até o chão E balançando o porpozão Quebra que quebra, quebra, quebra Vai subindo até em cima Balançando a bundinha Quebra que quebra, quebra, quebra Vai descendo até o chão Balançando o porpozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra, vai subindo até em cima Balançando a bondinha, quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra, vai descendo até o chão E balançando o popozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra, vai subindo até em cima E balançando a bondinha, quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra, vai quebrando até o chão E balançando o popozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra, vai subindo até em cima Balançando a bondinha É o jeitinho do porró, ao vivo Quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra, vai descendo até o chão E balançando o popozão, quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra, vai subindo até em cima E balançando a budinha, quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra, vai descendo até o chão E balançando o popozão, quebra aqui, quebra aqui, quebra quebra, vai subindo até em cima E balançando a budinha Pode quebrar a mulherada, quebra, 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 quebra mulherada, quebra, quebra E tome, 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 tome E tome, 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 tome Se quiser chupar, se quiser chupar E tome, 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 tome E tome, 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 tome E tome, 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 tome Se quiser chupar, se quiser chupar Chupa doida Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar Enquanto seu corpo no meu, colado no seu Eu quero ver e beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar Enquanto seu corpo no meu, colado no seu Eu quero ver e beijar E tome, 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 tome Se quiser chupar, se quiser chupar E tome, 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 tome E tome, 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 tome E tome, 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 tome Se quiser chupar, chupa aí doida, vai Tá o jipinho do forró, volume 4 Daqui a pouco até o 10 Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar Encoste seu corpo no meu, colado no seu Eu quero ver beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar Encoste seu corpo no meu, colado no seu Eu quero ver beijar E tome, 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 tome E tome, 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 tome Tome, 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 se quiser chupar, se quiser chupar E tome, 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 tome Tome, 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 tome Se quiser chupar, se quiser chupar Tipinho do porró no Pancamente E tome, 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 tome E tome, 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 tome Se quiser chupar, se quiser chupar E tome, 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 tome E tome, 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 tome Se quiser chupar, se quiser chupar Eu vou beber e eu vou cair na zoeira Hoje a noitada é forró, pão de pinha zoeira Hoje eu só caio no pó, depois me dá pra redeira Eu vou dar beijo de língua, cair na bagaceira De fio no porró, no pancadensinho Vou me entregar pra essa cerveja tão gelada Vamos jogar a mão pra cima, mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou levando a vida assim nessa balada Vou me entregar pra essa cerveja tão gelada Vamos jogar a mão pra cima, mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou levando a vida assim nessa balada Eu vou beber e eu vou cair na zoeira Hoje a noitada é forró, pão de pinha zoeira Depois me dá pra redeira Eu vou dar beijo de língua, cair na bagaceira Eu vou beber e eu vou cair na zoeira Hoje a noitada é forró, pão de pinha zoeira Depois me dá pra redeira Eu vou dar beijo de língua, cair na bagaceira De frio no forró, no pancadensinho Vou me entregar pra essa cerveja tão gelada Vamos jogar a mão pra cima, mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou levando a vida assim nessa balada Vou me entregar pra essa cerveja tão gelada Vamos jogar a mão pra cima, mulherada Não tem namoro, casamento, não tem nada Eu vou levando a vida assim nessa balada Eu vou beber e eu vou cair na zoeira Hoje a noitada é forró, pão de pinha zoeira Depois me dá pra redeira Eu vou dar beijo de língua, cair na bagaceira Eu vou beber e eu vou cair na zoeira Hoje a noitada é forró, pão de pinha zoeira Depois me dá pra redeira Eu vou dar beijo de língua, cair na bagaceira Eu vou beber e eu vou cair na zoeira Hoje a noitada é forró, pão de pinha zoeira Depois me dá pra redeira Eu vou dar beijo de língua, cair na bagaceira Eu vou beber e eu vou cair na zoeira Hoje a noitada é forró, pão de pinha zoeira Depois me dá pra redeira Depois me dá pra redeira Eu vou dar beijo de língua, cair na Eu vou beber e eu vou cair na zoeira Hoje a noitada é forró, pão de pinha zoeira Depois me dá pra redeira Eu vou dar beijo de língua, cair na bagaceira Música Dizinho do forró, no pancadentinho Música Oh meu amigo serrotão, deixa minha mulher vagabunda Olha aí Tem um amigo serrotão, e mais folgado que sapato de palhaço E quando eu chego pra tocar o meu forró E o safado vai tomando meu espaço De boca dura vai tomando minha cerveja Mas o safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela E esse caba tá com ideia furada Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Se ela vacilar, presta muita atenção Sou serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Se ela vacilar, presta muita atenção Sou serrotão pegador Eu pego mesmo É o jipinho do forró, volume 4 Jipinho do forró, no pancadentinho Tem um amigo serrotão, e mais folgado que sapato de palhaço E quando eu chego pra tocar o meu forró E o safado vai tomando meu espaço De boca dura vai tomando minha cerveja Mas o safado abraça minha namorada Cara de pau falando na orelha dela E esse caba tá com ideia furada Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Se ela vacilar, presta muita atenção Sou serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Se ela vacilar, presta muita atenção Sou serrotão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Se ela vacilar, presta muita atenção Sou serrotão pegador E eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando uma olhada na sua namorada Se ela vacilar, presta muita atenção Sou serrotão pegador Eu pego mesmo Eu topo assim, topo assim, topo assim De frio no forró, no pancadentinho O tempo passeou na solidão Não sei o que que eu faço com meu coração Minha vida não tem outro mais sem você E os caminhos da paixão eu não sei viver Volta logo, vem me ver Eu preciso de você Meus caminhos sem você Sem você eu não sei viver Oh amor, vem me ajudar Sem você eu não posso ficar Vem que eu quero te amar E meus sonhos vão realizar Amor, amor Eu me declaro pra você amor Amor, amor Eu te amo meu amor Amor, amor Eu me declaro pra você amor Amor, amor Eu te amo meu amor É o jipinho do forró Volume 4 Deixa o pau cai a folha Jipinho do forró No pancadentinho O tempo passeou na solidão Não sei o que que eu faço com meu coração Minha vida não tem outro mais sem você E os caminhos da paixão eu não sei viver Volta logo, vem me ver Eu preciso de você Eu preciso de você Meus caminhos sem você Sem você eu não posso viver Volta logo, vem me ajudar Sem você eu não posso ficar Vem que eu quero te amar E meus sonhos vão realizar Amor, amor Eu me declaro pra você amor Amor, amor Eu te amo meu amor Amor, amor Eu me declaro pra você amor Amor, amor Eu te amo meu amor Amor, amor Eu me declaro pra você amor Amor, amor Eu te amo, meu amor Vou botar pra sacudir De pio, do porró, no banca, tem fim A festa fica boa quando tem muita mulher Hoje aqui tá bom, está lotado de filé Você que está solteiro pode vir na pedaria Só não pega quem não quer, tem mulher Ave Maria Galerinha animada pode vir, aqui tá bom Mulher de todo gosto, até com gosto de bombom As mulheres que vem chegando, eu convido pra dançar Vão chegando, chavecamos, vamos ver o que vai dar Já que você já tem, já sei do que é capaz É bola mulherada e mostra aí como é que faz Os cabos vem chegando, mas sabendo o que ele quer Dançar agarradinho, chavecar essa mulher Então dança, 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 dança Pega, 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 pega Dança, 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 dança Pega, 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 pega Dança, 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 dança Pega, 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 pega Dança, 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 dança Pega, 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 pega De frio do forró no pancadente A festa fica boa quando tem muita mulher Hoje a que tá bom e está lotado de filé Você que está solteiro pode vir na pidaria Só não pega quem não quer, tem mulher Ave Maria Galerinha animada pode vir aqui tá bom Mulher de todo gosto até com gosto de bombom As mulheres que vem chegando eu convido pra dançar Vão chegando, chavecamos, vamos ver o que vai dar Já que você já tem, já sei do que é capaz É bola mulherada e mostra aí como é que faz Os cabra vem chegando mas sabendo que ele quer Dançar agarradinho, chavecar essa mulher Então dança, 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 dança De frio do forró no pancadente Pode rebolar, pode rebolar Nessa quebrança eu vou te quebrar Pode rebolar, pode rebolar Nessa quebrança eu vou te quebrar Tô na zoeira, tô na zoeira Curtindo o som feliz na quebradeira Tô na zoeira, tô na zoeira Curtindo o som feliz na quebradeira E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai Pode rebolar, pode rebolar Nessa quebrança eu vou te quebrar Pode rebolar, pode rebolar Nessa quebrança eu vou te quebrar Tô na zoeira, tô na zoeira Curtindo o som feliz na quebradeira Tô na zoeira, tô na zoeira Curtindo o som feliz na quebradeira E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai E vai subindo, vai subindo, vai subindo, 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 vai E vai subindo, vai descendo, vai descendo, vai E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai E vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai Jibinho do Forró No Pancadense É o Jibinho do Forró Volume 4 Ao vivo Rebola morena, rebola dorinha, desce pé Mas tudo passou e o Jibinho chegou para tocar Esse swing é bagaceira e você vai dançar É uma dança nova Você nunca viu Balance o corpo todo Com a bagaceira do Brasil Remexe o bumbum, sacode o bumbum Balance o bumbum Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum, vai, vai Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode macho, vem ao vivo É uma partida do compasso E o jibiu chegou para cantar Esse swing é bagaceira E você vai gostar É uma dança nova Você nunca viu Balance como um todo Uma bagaceira do Brasil Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum, vai, vai Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum, vai, vai Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum Remexe o bumbum, balance o bumbum Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode macho, velho ao vivo Remexe o bumbum, balance o bumbum Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum Vai, vai Remexe o bumbum, remexe o bumbum Sacode o bumbum Remexe o bumbum, balance o bumbum Sacode o bumbum, vai, vai Lemre, 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 lemre Transcrição e Legendas Pedro Negri